Deputado, como é que está as tramitações em Brasília sobre o nosso aeroporto de Joaçaba? Evandro, o desejo de voltar, ter voos regulares em Joaçaba, a gente nunca, nunca se desfez dele. Tivemos a IANHT, aquelas dificuldades todas, enfim, tamanho da pista, largura da pista, o valor da passagem muito caro, dificuldade de toda a ordem, não tendo regularidade nos voos, porque às vezes, conforme o tempo não descia, enfim. A luta continuou e desde que fui a Brasília, estou tratando com o Ministério da Aviação, com a ANAC, acompanhado pelas lideranças de Joaçaba, o vice-prefeito Marquinho, o prefeito Mamão, enfim, de estar lá, o Beló, o Brolo, teve comigo na última semana, estiveram lá, a Associação Comercial, quem tem interesse, o Beló, que é um entusiasta de lá, para que a gente consiga, o vice-prefeito Marquinho, para que a gente consiga, a gente vem fazendo uma sequência de reuniões e contatos. Como é que está agora? Nós fomos incluídos nas prioridades nacionais. O que quer dizer isso? No primeiro lote de licitação, o Joaçaba vai estar incluído. Quando é que vai ser isso? Vai ser agora, nesse semestre ainda. Pelo Banco do Brasil, que é a empresa que vai fazer a licitação dos aeroportos regionais do Brasil. A gente fez incluir, com uma amizade que tem com o Nelson Negreiro, que é o secretário executivo do Ministério, que tem uma influência muito grande, e por aí afora, a gente conseguiu fazer com que Joaçaba figurasse entre as prioridades nacionais. O que vai acontecer agora? Precisa ampliar a pista no seu comprimento e no seu alargamento. Seis metros cada lado e mais 200 metros de comprimento. Feito um trabalho agora, já foi falado com a Cooperaviso, o Sérgio Decarli já estava junto nessa última reunião de Brasília, para que fosse disponibilizado, a prefeitura tem que disponibilizar desapropriações, e a Cooperaviso já franqueou gratuitamente a sua área de terra, que tem para ajudar a ser feito um novo plano diretor do aeroporto. Vai ser feita a estação de passageiros do outro lado. Enfim, investimentos na ordem de 50 milhões de reais. Então é um investimento importante, onde vai descer aviões com capacidade para 100 pessoas, mais de 100 pessoas. Enfim, isso nos dá ânimo de atender as 600 mil pessoas que nós temos num raio de 100 quilômetros, que vai desfrutar dessa linha aérea, desse conforto, indo para Florianópolis, indo para São Paulo, indo para todos os lugares do Brasil. Então, o aeroporto de Joaçaba, dito pelos técnicos da ANAC, aonde a gente esteve lá, que será o aeroporto que vai dar tranquilidade a Chapecó. Muitas vezes não vai ter condições de descer em Chapecó, mas vai poder descer em Joaçaba. Então, nós temos uma população de 600 mil habitantes, num raio de 100 quilômetros, que vai ser atendido. E a demanda vai acontecer, porque o preço da passagem vai ficar infinitamente mais barato do que era, do que as pessoas estavam acostumadas a pagar. Enfim, vai ter demanda, precisa ter demanda. Hoje a velocidade é importante, a tecnologia, os contatos com São Paulo, com os grandes centros, enfim, a universidade, empresas grandes, enfim, precisa, precisa, o poder público precisa ter esta disponibilidade. Tem o corpo de bombeiro, que já foi instalado. Quando eu fui governador, fui eu que autorizei e fiz, autorizei aquela construção com o coronel Neto, que nós estivemos lá em Joaçaba. Agora foi efetivado com as pessoas que vão lá trabalhar, o caminhão que tem autonomia, que custa 2 milhões de reais, que é a exigência da ANAC, onde terá um aeroporto com voos regulares, enfim, e com uma demanda grande de pessoas. Hoje, voar não é mais. Antigamente, quando a gente ia voar, tirava fotografia na escada do avião, levava um parente para tirar a foto, era o melhor roupo que tinha para ir viajar. Hoje, andar até avião é praticamente como andar de ônibus. Pela necessidade, pela evolução, pela inclusão de pessoas, enfim. Então, é necessário, é preciso que isso aconteça. Aconteça para nós continuar crescendo. Deputado, o senhor conhecedor da região, o que vai representar para o turismo em si do meio oeste? Quando tiver as condições de ir de avião, eu não tenho dúvida que os hotéis vão estar sempre lotados com pessoas que vão até Joaçaba, e de Joaçaba vão de van, vão de ônibus, enfim, para se hospedarem, para desfrutarem das belezas e das riquezas que nós temos. Então, o aeroporto Santa Terezinha, regionalmente, é uma necessidade imperiosa, e é por isso que nós estamos acreditando dedicadamente. Eu não passo uma semana que eu não trate desse assunto na ANAC para ver como é que está, como é que andou o projeto, o que deu, por que foi, por que não foi, qualquer coisa, ligo para Joaçaba, enfim. Porque é um ganho. É um ganho para todos os segmentos, não só do turismo, para o comércio, para a indústria, para os negócios, para a apresentação de serviço, enfim, para quem? Para professor, para a UNUESC, enfim, para todos. Todos ganharão tendo mais essa condição de desenvolvimento que é o transporte aéreo. Legenda Adriana Zanotto